olha pessoal o visitante para nós aqui agora tá chovendo vou mostrar para vocês que tá chovendo olha só ele apareceu e foi fazer nós uma visita então a gente pegou ele aqui para dar uma brincadinha mas nós vamos soltar esse bichinho porque é muito bonito foi só para nós fazer um vídeo só mesmo